O espaço ainda está longe de ser o ideal, mas para a Juliana, aquilo que um dia ela sonhou já começou a se tornar realidade. Inspirada na mãe dela, costureira de mão cheia, Juliana cursou design de moda. Os quatro anos de faculdade foi muito aproveitoso, trabalhei na área durante o último ano da faculdade e aí no ano seguinte que eu acabei o curso, entrei numa confecção em Ferraz, só que aí descobri que estava gestante. Trabalhei durante a gestação e aí vi que não tinha como mais trabalhar fora por causa da minha filha e resolvi montar o negócio em casa mesmo. Foi com a ajuda do Sebrae São Paulo, através do programa Juro Zero. O Juro Zero foi uma alavanca para o meu negócio, porque com ele eu pude comprar matéria-prima, alguns equipamentos que eu precisava, como uma tábua nova de passar industrial, um ferro industrial, que ajuda muito na produção. E também pude já fazer o lançamento de uma coleção agora no mês 7 e pretendo já em setembro fazer um novo lançamento de uma coleção primavera-verão. Então, muitas vezes o empreendedor está batalhando, correndo atrás, tem seus sonhos e falta aquele impulso financeiro. Então, o programa SuperMEI, junto com o Juro Zero, ele proporciona isso. O SuperMEI vem com a capacitação técnica e a capacitação na área de gestão e o Juro Zero traz, vamos dizer assim, esse alavanca financeiro que o empresário precisa. Vamos pegar o exemplo da Juliana. A Juliana tinha seus sonhos, estava correndo atrás, tinha isso na cabeça, estava tudo desenhado. Era o projeto da vida profissional dela. Parou de trabalhar por conta da gravidez e foi empreender. Com o Juro Zero, ela conseguiu acelerar esse processo. Ela conseguiu recursos para comprar estoque de tecido, para comprar maquinário, para desenvolver a sua coleção. Ela já tinha uma marca desenvolvida e nessa coleção ela coloca a sua marca. Então, é a força que o empreendedor precisa para poder se desenvolver. Mãe da Júlia, de 5 anos, e da Ruth, de 3, Juliana divide as tarefas de casa com o trabalho profissional. Faz as roupas de acordo com o que o cliente pede. No caso dela, a coleção é voltada ao pessoal da igreja que frequenta. O exemplo da moça pode sim ser seguido para quem tem força de vontade e procura abrir o próprio negócio. A receita é fácil. O cadastramento inicial é feito no site da Desenvolve São Paulo, desenvolvesp.com.br. Porém, o Sebrae está à disposição para dar todo o apoio e orientação necessária. Aí basta ele procurar o escritório regional mais próximo dele, do cliente, e nós damos todas as orientações, tanto para o plano de negócio, quanto para o cadastramento, para ele fornecer as informações para a plataforma da Desenvolve São Paulo.